Olá pessoal, como fazer um avião de papel planador que voa bem longe batendo as asas pessoal? Passa a passo conta do vídeo, vamos pra prática? Vamos pé de lá, ó, 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 ó Dobrar ao meio Feito isso pessoal, volta a folha de novo, como fazer um avião de papel planador que voa super longe Voando batendo as asas pessoal, fazer outra dobradura ao meio, essa ponta com essa Feito isso, vamos fazer outra dobra de novo, nessa linha, fazer essa dobra É um avião comprovado que voa super longe batendo as asas, muito fácil de fazer Pessoal, não esquece de dar o joinha aí, inscrever no nosso canal, tá bom? Se inscrever no nosso canal, dar o joinha e compartilhar nas redes sociais pessoal, muito obrigado Vou fazer uma outra dobradura assim, ó, essa ponta com essa Novamente do outro lado, fazer essa dobradura, essa ponta com essa Feito isso pessoal, aí ó, ó, ó Feito isso, vamos fazer outra dobradura, diagonal, nessa linha Repete do outro lado, nessa linha, a dobradura diagonal Agora pessoal, nessa linha aqui, ó, vamos fazer essa dobradura Levando o bico até esse encontro Pessoal, sempre joga o avião num local que não tenha vento, devagar e meia altura, tá bom? Pra dar certo o resultado Não esquece de clicar aí no joinha aí pessoal, a mãozinha Deixar a mãozinha azul, de cinza pra azul Clicar no nosso canal, compartilhar aí nas redes sociais nossos vídeos, muito obrigado Vamos fazer uma dobradura pessoal, ao meio Feito isso, vamos fazer uma dobradura ao lado Feito isso pessoal, vira a folha Ela vai levar essa parte com essa Pessoal, sempre pegar aqui embaixo pra jogar avião e ter sem vento Tá aí pessoal, avião planador que voa super longe batendo as asas, muito fácil de fazer Tchau 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 Tchau